Três jovens de 18 e 19 anos foram presos por uma equipe do BOP na noite desta quarta-feira por suspeitas de envolvimento em pelo menos dois roubos à residência. Ocorridos no bairro Jardim Felicidade 2, na zona norte de Macapá. Um dos alvos dos assaltantes foi a casa de um policial. A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança. O vídeo, já em posse da polícia civil, mostra o militar e a esposa sendo rendidos sob a mira de arma de fogo por dois homens que usavam máscaras de proteção à covid. A ação foi rápida. Em menos de cinco minutos, a dupla foge levando uma picape touro do militar. O veículo ainda não foi localizado. Horas depois, também na zona norte, criminosos armados haviam roubado um carro modelo ágil. Horas depois, o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da rodovia do Curiaú, onde os suspeitos foram encontrados. Um deles foi flagrado com a chave do ágil e um simulacro de arma de fogo na cintura. A polícia civil investiga se os suspeitos presos são os mesmos que cometeram os crimes. De fato, a prisão ocorreu por volta das 19h. E esse trio já estava sendo investigado pelo cometimento de vários roubos na cidade. Inclusive, há um roubo ocorrido na casa de um policial militar, onde foi subtraída uma, mediante ameaça por arma de fogo, uma caminhonete touro. Esse veículo ainda não foi localizado. No entanto, esse trio já estava sendo investigado pelo batalhão. E na noite de ontem, no final da tarde, início da noite de ontem, recebemos a informação via CIODS que o 2º Batalhão havia localizado um veículo modelo ágil que havia sido roubado na tarde, durante a tarde. E a equipe foi em apoio a essa ocorrência. No entanto, a chave do veículo não foi localizada. Então, através de informações recebidas pela equipe de Rotam acerca do paradeiro do trio, que também era suspeito de realizar esse roubo ao veículo ágil. E essa equipe diligenciou ao endereço, uma vila de kitnets localizada no bairro de Arrim Felicidade. E nessa abordagem, nesse local, esse trio foi localizado e a chave do veículo ágil também, exatamente no kitnet onde esses indivíduos estavam residindo. Eram três indivíduos, como dito, dois de 18 anos e um de 21 anos de idade, ou seja, todos já maiores de idade. Indivíduos com práticas contumazes de roubo e foram apresentados à autoridade policial para que, no curso das investigações, possam fazer a ligação e provavelmente provar a autoria de outros crimes ocorridos na cidade. Eram três indivíduos com práticas contumazes de roubo e foram apresentados à autoridade policial. Eram três indivíduos com práticas contumazes de roubo e foram apresentados à autoridade policial. O que é o que é o que é?